Vista a Malioloc L até que a parte rígida esteja alinhada ao seu tornozelo. Ela é ajustável e se encaixa anatomicamente desde a planta do pé até a porção superior da articulação. Logo após, faça os ajustes no sistema de straps como indicado na imagem. Isso manterá o seu tornozelo estável e com a proteção necessária para tratar a sua lesão. Legenda Adriana Zanotto